Música Fala rapaziada, beleza? Ouvir aqui e serem bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no Meet Combi O Inverno E bem, pessoal, eu estou aqui no servidor do Resende, né? No jogar.mineworld.com.br, beleza? O IP, galera, vocês vão precisar de jogarem aqui, que é um servidor muito legal, cara Muito legal mesmo Eu acho que atualmente o servidor que eu mais estou jogando é aqui no... 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 Então venha jogar que está muito legal, principalmente o Building Battle Recomendo pra caramba, beleza? E é nóis, beleza? Então é isso aí Se vocês curtam, curtem o Building Battle Já deixa aquele dedão do like aí embaixo, que é muito importante, beleza? Muito importante mesmo Então, vamos entrar aqui numa sala, galera E quando eu entrar, eu volto Bom, galera, o tema é Minecraft Beleza, Minecraft, velho Como que eu vou fazer Minecraft dentro do Minecraft, cara? Eu vou fazer algo relacionado ao fim do Minecraft, velho Sim, ao fim do Minecraft Bom, deixa eu pensar aqui como seria o fim do Minecraft, calma É... Vou colocar umas lavas Tipo, vou tentar fazer uma paisagem, tá ligado, galera? Tipo, um bioma do Minecraft Mas como que se fosse o fim Bom, galera Se fosse o fim do Minecraft O que vocês fariam, velho? Tipo, vocês jogaram Sei lá, tipo Eu... Mano, sei lá Eu ficaria meio triste, tá ligado? Se acabasse o Minecraft hoje, infelizmente, né, velho? Porque, mano É o jogo que eu mais jogo há, tipo Muito tempo, tá ligado? Tipo, é o jogo que eu mais jogo há longo prazo Tá ligado? Então, velho Sei lá, tá ligado? Eu acho que o Minecraft é um jogo muito da hora Que, velho Eu acho que se acabasse hoje Eu ia chorar Eu ia chorar Quem ia chorar aí também, velho? Eu ia ficar bem triste, tá ligado? Eu ia ficar bem triste se o Minecraft acabasse Porque, além do meu canal ser um pouco Tipo, não um pouco não Meu canal é de Minecraft De Minecraft Ele também, né, velho Pô, Minecraft é um jogo do caramba, né, velho? É um jogo muito bom, velho Então, vamos pôr um pouco de lava aqui Espalhada aqui, assim Assim, ó Um monte de lava Vamos pôr umas árvores aqui, ó Muda Farinha Aqui, beleza Vamos pôr aqui Beleza Aqui, beleza 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 Aqui, aqui, aqui Ok Ok Aqui, aqui, aqui Opa Boa Boa Caraca, boa Boa Construímos umas árvores, assim Pode dar um tema meio que de Minecraft Tá ligado? Aqui, assim Ok Aqui Beleza Temos dois minutos ainda Temos dois minutos, beleza O que eu posso colocar mais? Deixa eu colocar outra árvore aqui Aqui, 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 aqui Beleza Podia fazer um buracão no chão, né, velho? Pra simbolizar, tipo, o fim do Minecraft mesmo, né? Calma, deixa eu pensar Mamma mia, mamma mia, mamma mia Dois minutos, dois minutos Vou fazer uma casinha aqui Meio que pegando fogo, não Meio que aos pedaços, tá ligado? Por ser o fim do Minecraft Aqui, assim Aqui, assim, assim Assim, assim, assim Sim, beleza Beleza, beleza Aqui, aqui E também nem tem porquê acabar o Minecraft hoje em dia, né, galera? Tipo, nem tem porquê Tipo, não tem nem como eu acho que acabar o Minecraft, velho Porque, mano, é quase impossível, né, velho? Mano, tipo, mano Só acaba se o cara deixar, tá ligado? É igual um canal no YouTube Só acaba se ele deixar também, tá ligado? Tipo, se ele relaxar e, mano Ferrar o canal dele, tá ligado? Porque senão não acaba, entendeu? Senão fica lá Tipo, todo mundo vai curtir Sempre vai ter seu público lá, tudo mais, tá ligado? Então, é muito complicado esse negócio, velho Mas, beleza Vamos construir aqui Aqui, assim, bem bonitinho Beleza, bem bonitinho aqui Ok Falta um minuto Ai, como que eu posso fazer também? Ah, eu não sei o que eu posso fazer mais Vou colocar umas lava aqui Pra representar o fim do Minecraft Eu espero que não pegue fogo no mapa inteiro, entendeu? Nossa, tá muito feio, meu Tá muito feio Eu queria fazer um buraco negro É, buraco negro Se é que você me entende Se é que você me entende Mas não dá Não dá porque tem limite, ó Tipo, se eu quebrar aqui, ó Não vai, não vai, ó Entendeu? 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 Aqui Beleza Faltam 20 segundos 20 segundos Beleza Eu acho que eu acabei, né? Eu acho que eu acabei Ficou legalzinho até Ficou legalzinho E eu fiz o Aqui, beleza Falei pra galera que eu fiz o fim do Minecraft Vamos ver o pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá What? Que isso? Oh, ele fez a minha skin Que bonitinho Que bonitinho Caraca Que bonitinho, cara Que bonitinho Calma, deixa eu ver Ele fez uma pirâmide Que legal, velho Caraca Caraca, gostei, gostei Vou dar um bom Vou dar um bom Não, vou dar um uizinho Porque não ficou tão bom Olha lá Olha lá, fera Olha lá, fera Ai, não dê dislike Ui, não dê dislike Não dê dislike Por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Vamos ver O que que é isso? Oh! Oh! Minecraft Dentro do Minecraft Oh! Muito bom Muito bom Muito bom O que que é isso? Ah, ele quis apresentar o Minecraft Aqui também Gostei, gostei Gostei, velho Gostei Caraca, ficou da hora, mano Ficou da hora Vamos ver Oh! Oh! Ficou legal também Ficou legal também Ficou legal também Ele quis apresentar tipo O mundo do Minecraft também Ficou da hora Ficou da hora, velho Aqui, vamos ver Olha, ele fez o bioma do deserto Legal 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 Vamos ver Vamos ver Authentic Junior Oh! Que bonitinho Oh! Ficou legal Ficou legal Ficou legal também, mano Ele fez tipo uma skin do Minecraft Deixa eu ver se eu brinquei daqui Ficou bacana Ficou bacana Oh! Oh! A galera tá manjando, né? A galera tá manjando de construir A galera tá ficando boa nesse minigame, né, velho? Malditos Caraca Malditos parece o Venom falando O que é isso daqui? O que era pra ser isso? Era pra ser um bloco de Minecraft Oh! Legal também Legal 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 Bacana Gostei Vamos ver o próximo O que é isso? O que era pra ser isso? Não entendi Mas eu vou dar um 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 ruim Pelo Pela Coisa Pelo Trabalho Que isso? Também não entendi, não Esse daqui eu não entendi, não Esse daqui eu não entendi, cara Me desculpe, meu amor Vamos ver Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Ah, eu queria ter alguém pra cantar o Tommy Tommy Agora, cara Eu queria ter alguém pra cantar o Tommy Tommy Eu gostei, velho Mas eu espero que o Minecraft não acabe, né, velho? Pelo amor de Deus Vamos Todo mundo Vamos torcer pro Minecraft não acabar Porque senão a gente tá todo mundo ferrado Ferrado na batacinha Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa aquele like aqui embaixo Que é muito bom E para o canal Hoje vamos ter mais três vídeos no canal hoje Então não se inscreve aqui no canal Conferir que vão ter vídeos muito legais, beleza? E é isso aí, galera Então eu espero que vocês tenham curtido aí Já sabem Avaliem o vídeo Me seguem no Twitter No Instagram E no Snapchat Vão estar tudo na descrição aí, beleza? E é nóis! Um beijo pra vocês Um beijo pra mãe Um beijo pra vó Um beijo pra tia É nóis Um beijo Um abraço E fui!